Você Fala Por Aí Em Sua Cama Solidão Na Madrugada Telefone Na Parede Desligado E O Meu Nome Em Sua Agenda Rabiscado São Sintomas De Paixão Mal Resolvida E De Amor Mal Acabado Você Deita Mas O Sono Te Levanta Faz De Tudo Pra Dormir Não Adianta Tá Morrendo De Saudade Por Orgulho Não Vem Me Procurar Quem Esqueceu Não Chora Quem Chora Ainda Lembra Quando Se Esquece Rasga Não Se Rabisca Agenda Quem Esqueceu Não Chora Nem Rola Pela Cama Se Ainda Perde O Sono É Que Ainda Me Amar Você Fala Por Aí Que Não Me Amar Você Fala Por Aí Que Não Me Amar Você Jura Que Já Não Senti Mais Nada Mas A Noite É Pesadela Em Sua Cama Solidão Na Madrugada Telefone Na Parede Desligado E O Meu Nome Em Sua Agenda Rabiscado São Sintomas De Paixão Mal Resolvida E De Amor Mal Acabado Você Deita Faz De Tudo Pra Dormir Não Adianta Tá Morrendo De Saudade Por Orgulho Não Vem Me Procurar Quem Esqueceu Não Chora Quem Chora Ainda Lembra Quando Se Esquece Rasga Não Se Rabisca Agenda Quem Esqueceu Não Chora Nem Rola Pela Cama Se Ainda Perde O Sono Se Ainda Perde O Sono É Que Ainda Me Amar Quem Esqueceu Não Chora Quem Chora Ainda Lembra Quando Se Esquece Rasga Não Se Rabisca Não Se Rabisca Agenda Quem Esqueceu Não Chora Nem Rola Pela Cama Se Ainda Perde O Sono É Que Ainda Me Amar Se Ainda Perde O Sono Aí Mais